Fala pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, aproveita pra deixar o like, a gente vai falar sobre esse smartphone que tá fazendo sucesso imenso dentro da Samsung, né? É o modelo Galaxy M53 5G, já fazendo parte da nova geração de smartphone 5G, uma relação de custo-benefício incrível, inclusive o link de referência dele tá aí na descrição pra quem quiser acessa, dá uma conferida, são os preços mais baratinhos do Brasil que a gente conseguiu encontrar pra esse modelo, então se você tá buscando ele, vale muito a pena, você tá acessando aí os links da descrição pra poder conferir. Galera, por que esse smartphone vem chamando tanta atenção, recebendo tantos feedbacks positivos? Primeiro fator, é um smartphone com 128GB de armazenamento, então cabe muita coisa, pra maior parte das pessoas até sobra bastante espaço. Antigamente a Samsung tava trabalhando com 64GB, mas ela percebeu que ficava limitado pra alguma parte de usuário, né? Pra uma boa parte de usuário, então ela resolveu expandir o armazenamento nessas novas gerações de smartphone, né? Da linha, então eu acho isso muito legal. E a linha Galaxy é uma das linhas mais famosas de smartphone da Samsung no mundo, a galera gosta bastante, muita gente tem smartphone da linha Galaxy, né? As versões aí, esse modelo M53 é um modelo que vem conquistando muito a galera. E o que que é legal nele, pessoal? Ele também tá saindo de fábrica já com 5G. Se você viaja pra fora do Brasil, cara, essencial que você tenha o 5G pra você poder extrair o máximo de performance da internet. Aqui no Brasil tá saindo bastante matéria, as operadoras de telefone já tão se posicionando pra entregar o 5G, mas a gente sabe que é bem devagar as coisas por aqui, né? Mas é bem provável que em pouco tempo o 5G já vai tá forte aqui, porque o mercado é muito grande. E os consumidores, eles cobram muito. Se algum operador tiver oferecendo um 5G de qualidade e a outra não, o pessoal vai migrar. Hoje em dia a galera não quer ficar muito preso à operadora não. A que tiver o melhor serviço e for mais barata, é a operadora que a galera vai embora, né? E principalmente pra uso de internet, porque hoje em dia ligação são poucas pessoas que utilizam. Então isso acaba sendo muito legal, se você pegar esse smartphone, mesmo que você não viaje pra fora do Brasil, você vai ter um aparelho bem moderno, um aparelho bem parrudo. Então vale muito a pena vocês estarem acessando aí os links da descrição pra poder conferir. E não é à toa que esse modelo vem fazendo tanto sucesso, né? Por isso que eu quis trazer ele aqui no canal, pra gente poder conversar um pouco mais sobre ele e vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Galera, na câmera, 108 megapixels, a melhor câmera dele. Muita informação, isso é muito bom. Isso é legal também, pessoal, até pra você que vai querer utilizar um Instagram, por exemplo, e precisa daqueles softwares de reconhecimento facial e tudo mais. Quanto mais nítida for a câmera e quanto mais informação de megapixel tiver, melhor serão os efeitos que você vai conseguir colocar. Então são coisas bem bacanas. Pra quem utiliza o Instagram, sabe bem que isso faz bastante diferença quando você tem bastante megapixel. Você consegue aí estar utilizando mais aplicações no smartphone, isso que é muito bom. Se você não usa muito Instagram, megapixel significa tamanho de foto e resolução, você vai ter fotos melhores. Então isso é bem bacana. O processador dele é Octa-Core. Dá pra você rodar os principais aplicativos que nós temos hoje na Play Store com bastante tranquilidade. WhatsApp, YouTube, Face, aplicativo de banco. Cara, tranquilamente você consegue rodar. Bateria de nada menos do que 5.000 mAh. Tem muita marca aí soltando bateria de 3.000, 3.500, 4.000 mAh. Fazendo corte de custo. A Samsung tem melhorado muito a questão de bateria dela. Já mandando 5.000. Pessoal, 5.000 pra você que não sabe. Dá pra utilizar, cara. Dá pra passar de um dia se você tiver um uso bem tranquilo. Ah, responde WhatsApp, responde e-mail, dá uma abisoiada no Instagram, no Face, sei lá. Abre um aplicativo de banco rápido e tal. Cara, você passa de um dia no uso normal. Mas um dia 5.000 mAh é praticamente garantido. No meu perfil de uso eu consigo, cara, chegar a um dia tranquilamente. É um smartphone bem bonito. Eu gostei bastante desse visual dele. Com as câmeras aqui, as quatro lentes aí. Eu achei bem legal. Já com o 5G, como eu comentei com vocês, só o smartphone da linha mais atual, da Samsung, tem 5G. E eu recomendo que você sempre busque smartphone com 5G, né? Se você puder tá pegando um smartphone novo, não pega se não tiver 5G, pessoal. Faz parte do futuro. Vai fazer bastante diferença quando as operadoras já estiverem trabalhando com o 5G por aqui. Memória RAM. 8GB de RAM, porém você tem aquele armazenamento expandido que você pode solicitar, né? Então isso é bem legal. Armazenamento dele de memória é 128GB. Porém a Samsung deixa você aumentar. Ele tem um espacinho pro cartão microSD. Então se você quiser botar mais memória, você pode chegar até 1TB de armazenamento. Eu nunca cheguei a utilizar um smartphone com 1TB, pessoal, de armazenamento, mas é muita coisa. Se você filma muito, fotografa muito e gosta de ter muitas coisas dentro do smartphone, eu não recomendo por questão de segurança, né? Vai que acontece alguma coisa com o seu smartphone. Se você tiver muita coisa, 1TB de arquivo lá, pode ser problema. Mas se você tem esse uso, precisa disso, pode ter certeza que no Galaxy M53 5G, você vai ter a possibilidade de subir até 1TB. Ele tem também um display enorme, 6,7 polegadas. A tela é bem grande, bordas bem finas. Você vai ter um pouquinho de barra só na parte de baixo, mas no restante super tranquilo. A câmera selfie redonda ali no meio da sua tela. Cara, bem legal mesmo. Você vai ter também a tela dele, FHD Plus, Super AMOLED Plus, que a qualidade de brilho dessas telas da Samsung... A Samsung é uma das maiores fabricantes de tela, se você não sabe. Muitos smartphones famosos até, hein? Vem com tela da Samsung. A Samsung que fornece para as marcas, a marca só coloca ali o logo dela e pronto. Mas é a Samsung que faz. Então, em tecnologia de tela, a Samsung está muito à frente do restante da galera. Então, você tem aí a Super AMOLED Plus, 120 Hz. Então, você tem uma tela que, cara, para jogar, a experiência é muito fluida. Muito, muito fluida. Mas também eu acredito que tem a variação para não consumir tanta bateria. Então, para você que quer um smartphone realmente mais parrudo, é uma opção bem legal, pessoal. Câmera ultra-angular 8 megapixels, f2.2. Câmera principal 108 megapixels. Abertura de f1.8. Câmera de profundidade 2 megapixels. Abertura f2.4. E a câmera macro, 2 megapixels. Abertura f2.4. Na frontal, você tem nada menos do que 32 megapixels. Abertura f2.2. Câmera ultra-white. Câmera grande. Para você fotografar paisagem, foto em grupo, de amigos e tudo mais. Turma grande. Foto do time de futebol ou do time da dança aí. Então, a câmera principal. A principal câmera que vai abrir. Aqui, normalmente, a galera mais utiliza. Se você estiver dentro de um cômodo, de um escritório, da sua casa. Essa é a câmera que, praticamente, você vai utilizar sempre. Câmera de profundidade. Ela vai ajudar você a ter aquele desfoque de fundo. Sabe aquelas fotos bonitas que saem com um fundo levemente desfocado? Câmera de profundidade vai fazer isso para você. Te dando essa qualidade, tanto em foto, como em vídeo também. Então, se você valoriza, tem uma boa imagem, uma boa fotografia, pode ficar tranquilo. Que a Samsung, isso que eu acho legal da Samsung. Ela está trazendo uma câmera específica para cada coisa. Para poder trabalhar ali e você ter a melhor experiência. E a câmera macro é a câmera de proximidade. Para você encostar seu smartphone perto daquilo que você quer fotografar e pegar os detalhes. Tipo, fazer uma foto de uma joaninha de perto. Você junta o smartphone bem pertinho da joaninha e faz a sua foto. Você consegue. Quer fazer a foto pegando a textura de uma rosa, de uma flor? Você consegue. Então, isso é bem legal, pessoal. Isso dá um diferencial bem grande para quem valoriza realmente qualidade. E a câmera macro não serve só para isso. Para você fazer fotos artísticas, vamos dizer assim. A câmera macro também vai te ajudar na hora que você precisar ler um QR Code. Ler um código de barra. Ler uma informação perto, escanear um documento. Sabe, tirar uma foto mais detalhada. Ler aquele QR Code do WhatsApp Web, por exemplo. Smartphone que não tem macro. A câmera não consegue focar. Fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E não foca nunca. Então, com a macro, você vai conseguir isso. Se você utiliza muito o seu smartphone para fazer pagamento, por exemplo. Cara, é sensacional. Você ter a câmera macro. E a câmera principal da frontal, a câmera selfie. Legal para você fazer suas fotos e seus vídeos no modo selfie. Se você cria conteúdo e tudo mais. Mas é uma câmera também muito boa para você fazer reunião. Google Meetings, Skype. Coisa do tipo. Então, é uma oportunidade muito boa para você que está buscando um smartphone mais bacana em relação ao custo-benefício. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas fotografias feitas com esse smartphone. Bateria de 5.000 mAh. O som dele é Dolby Atmos, tá bom? Então, alta qualidade. Também, quando a gente fala de som, a Samsung está bem à frente de várias marcas. Os caras não fazem corte de custo, pessoal. A Samsung não tem feito corte de custo nas telas. Não tem feito corte de custo em relação ao sistema de som. Realmente, é um smartphone bem parrodinho pelo preço dele. Ele oferece coisas bem interessantes. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui para vocês. É um modelo que vem fazendo muito sucesso atualmente. Então, bem legal mesmo. Para você que já busca um smartphone mais atual, vale muito a pena dar uma conferida, tá bom? Os links deles estão todos aí na descrição. Acessa, dá uma conferida. São os preços mais baratinhos do Brasil que eu quis trazer para vocês. Então, é só acessar para poder ver todos os detalhes e todas as informações do smartphone Galaxy M53 5G da Samsung. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo do canal. A gente se vê.